E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligenga! E aí, tá querendo pegar Shiny em Pokémon Sword and Shield? Então vem comigo, porque o vídeo de hoje é um guia, um tutorial de Shiny Hunting na oitava geração. E se possível, assiste o vídeo até o final, porque isso me ajuda muito e você também vai ficar sabendo de todos os detalhes dos métodos envolvendo a caça de um Pokémon Shiny, beleza? Tem métodos mais fáceis, métodos mais difíceis, coisas que já foram comprovadas e coisas que, por enquanto, estão só na teoria. Se for útil pra você, deixe um like e compartilhe o vídeo. Enfim, sem muita enrolação, vamos começar aqui com o método que eu acho que é o mais fácil pra você conseguir o seu Shiny e, pelo que eu tenho visto, os Shiny Hunters gringos também têm apostado mais nesse método, que é o velho conhecido Método Massuda. Bom, o Método Massuda nada mais é do que você cruzar, fazer breeding de dois Pokémon, os pais do futuro filho, que vai sair do ovo, que têm regiões diferentes. Eles nasceram ou eles são originais de regiões diferentes. E quando eu digo regiões, não estou falando de Kanto, Jotou, Nova, não. Estou falando das regiões geográficas do nosso mundo real. Então, por exemplo, um Pokémon lá do Japão e um Pokémon aqui do Brasil, aí o método Massuda começa a funcionar. Eu vou abrir aqui o meu Pokémon Sword pra mostrar pra vocês como você pode fazer isso na prática, beleza? Vamos contar as mais. Esse aqui que está aparecendo na sua tela vai ser o seu melhor amigo pra usar no Método Massuda. Esse aqui é um Dito japonês. Como que você vai conseguir um Dito japonês e por que ele é tão importante? Bom, primeiro, por que ele é importante? Porque o Dito é o Breeder Universal. Basicamente, todas as espécies de Pokémon, ou quase todas, vão conseguir bridar com o Dito. Então, se você tiver um Dito japonês, basta você ter qualquer outro Pokémon brasileiro que o Método Massuda já vai estar funcionando no Breed entre esses dois Pokémon, beleza? Então, faça tudo o que você puder pra conseguir um Dito japonês. Eu recomendo o Twitter. Foi assim que eu consegui esse e outros Ditos japoneses. Eu pego um Dito, vou no Twitter, procuro por Dito japonês, ou Japanese Dito, alguma coisa assim, e você vai ver lá várias pessoas oferecendo Dito japonês e de outras nacionalidades que também vão funcionar para o Método Massuda. E aí você vai lá, gasta todo o seu inglês, entra em contato com a pessoa, faz o Link Trade, você seta um código, a pessoa vai botar o mesmo código, vocês vão dar Match e aí vocês trocam. Você passa pra ele um Dito brasileiro e ele vai te passar um Dito japonês. Então, usa e abusa da internet, das redes sociais, dos contatos com pessoas de longe. É isso, globalização, beleza? O Twitter foi o que eu usei pra conseguir esse e outros Ditos japoneses. Se você já estiver brindando pra competitivo, o ideal é que seja um Dito japonês seis e vez. Mas isso eu vou falar num tutorial que eu vou gravar mais pra frente sobre como brindar pra competitivo. O foco desse vídeo aqui não é esse, é você conseguir o seu Shai, beleza? Depois que você conseguiu o seu Dito japonês, o que você precisa fazer? É muito simples, basta você pegar o Pokémon que você quer Shine e botar ele junto com o Dito lá no Daycare pra começar a dar ovinhos, beleza? Ah, Gengar, é só isso e aí eu já vou conseguir meu Shine? Bom, é, mas também não é, porque tem como você aumentar as chances de você conseguir o seu Shine nesse método e eu vou te mostrar aqui duas coisas muito importantes, beleza? Vamos lá na minha bag e eu vou te mostrar dois itens que vão te ajudar no método Massuda. Os dois ficam aqui no que item? O primeiro é o Oval Charm. Como você pode ver ali, ele vai aumentar a quantidade de ovos que os seus Pokémon vão produzir enquanto estiverem brindando. Então, se eles produzem um ovo num tempo X, eles vão produzir, depois que você conseguir o Oval Charm, num tempo Y menor do que o tempo X, beleza? Então, ele acelera a produção de ovos, o que vai, consequentemente, acelerar o processo de você ficar chocando até vir o seu Shine. E o segundo item que te ajuda bastante é esse aqui, ó. É o Shine Charm, o velho e famigerado Shine Charm. Você completa sua Pokédex Galar, 400 Pokémon, depois você consegue o Shine Charm e ele também vai aumentar as chances de você conseguir um Pokémon Shine. Algumas pessoas me perguntaram se o Shine Charm funciona para o método Massuda. E apesar da descrição ali estar claramente falando de encontrar Pokémon selvagem na natureza, ele sempre funcionou. Se algo mudou para essa geração, você pode até comentar aí embaixo se você tiver essa informação. Mas eu pesquisei, claro, antes de fazer esses vídeos e todo mundo meio que não disse que mudou. Todo mundo está apostando sim na combinação do método Massuda com o Oval Charm e com o Shine Charm. Então sim, tudo isso combinado vai aumentar as suas chances de conseguir um Shine. Se eu estiver falando alguma coisa errada nesse vídeo, o que até o momento eu acredito que eu não esteja, eu volto num outro vídeo atualizando e corrigindo as informações, beleza? Mas então vamos recapitular. Método Massuda, pais de locais diferentes do nosso mundo real, preferencialmente um dito japonês que vai ser o seu Breeder Universal, tanto para competitivo quanto o caso desse vídeo aqui para Shine Hunting, beleza? Depois Oval Charm para aumentar a quantidade de ovos que você consegue e depois Shine Charm para você aumentar as suas chances de conseguir o Shine, ok? Eu testei na prática o método Massuda com todos esses itens que eu falei e foi com um Rookie D Shine e eu consegui ele depois de 456 ovos. Pode parecer muito? Pode parecer muito. E de fato é muito. Eu chuto que para você chocar essa quantidade de ovos vai lá umas 7 ou 8 horas incessantes de método Massuda bridando um ovo atrás do outro, beleza? É para quem quer, é para quem gosta de um Pokémon Shine ou para quem é Shine Hunter profissional mesmo. Mas o fato é esse, eu precisei de 456 ovos, você talvez precise de 100, 200, eu já vi gente precisando de 600 que aparentemente é a média, já vi gente precisando de 800, 900, 1000 ovos, enfim. Mesmo com tudo isso a sua chance de encontrar o Shine não é garantida, é dentro de uma média, é dentro de uma probabilidade ainda assim você vai depender da sorte. Mas o fato é que a cada ovo que você choca, mais perto você vai estar do seu Shine. Esse aqui é o método Massuda. Agora vamos falar de Shine Hunter de Pokémon selvagem, na natureza, no matinho. E esse meus amigos, em Sword and Shield aparentemente está bastante complicado. A gente tem certeza de algumas coisas que aumentam a probabilidade de você encontrar o seu Shine. Primeiro, novamente, Shine Charm. Tenha o Shine Charm antes de começar a fazer Shine Hunter. É imprescindível você ter esse item, beleza? Segunda coisa é que a gente já tem certeza que vai aumentar suas chances. Batalhe 500 vezes com o mesmo Pokémon. Não precisa ser consecutivamente. Entra na Pokédex, eu vou mostrar para vocês aqui, e lá vai ter a quantidade de vezes que você batalhou com o seu Pokémon, com o seu alvo do Shine Hunter. É simples, você entra no menu, vai lá em Pokédex, e eu vou mostrar aqui o meu Rookie D, que eu tentei achar Shine selvagem. Eu entro aqui, e tem ali, ó, Number Battled, 999. Eu já passei de 1850, mais precisamente, 1851 em live, e até mais do que isso, offline. O problema é que acima do 999, a Pokédex para de contar. Independente disso, o importante é que esse número esteja no 500, tá bom? A partir do 500, tendo o Shine Charm, você meio que vai maximizar a probabilidade de encontrar um Shine. Só que no meio disso, tem muitas coisinhas que eu vou mostrar daqui a pouquinho. O fato é que, depois do 500, você pode encontrar e batalhar, você pode encontrar e capturar o Pokémon, você pode só encontrar e fugir, não importa. Bateu 500 vezes o mesmo Pokémon, você pode entrar e fugir, e fazer o que quiser. Você pode entrar numa outra batalha, pode continuar sua jornada Pokémon, não importa o que você vai fazer, não existe Chain, não existe Combo nesse método. Você não tem como quebrar isso, já que não existe, beleza? A primeira tabela foi colocada no site oficial de Pokémon, e ela diz conforme a quantidade de batalhas forem aumentando, o que você vai ter de probabilidade de encontrar tanto o Shine quanto o Pokémon Brilhante. Pokémon Brilhante é aquele que tem a aura dourada e pode ter 2 ou 3 vezes perfeitos, além de possíveis Egg Moves, beleza? E aí tem a probabilidade de encontrar a Brilhante e o Shine quando você batalha uma vez, batalha pelo menos 20 vezes, 50 vezes, 100 vezes, 300 e 500, como eu disse, 500 é o máximo. E a segunda tabela é a mais complexa, foi postada lá no célebre, a principal fonte de Pokémon do mundo todo, e nela diz as chances de você ter o Shine Rate, ou seja, a taxa de encontro de um Shine conforme forem aumentando essas quantidades de batalha. Então a segunda coluna diz a probabilidade, ou a chance de você ter um Shine Rate especial, conforme você for aumentando o número de batalhas. A terceira coluna é o seu Shine Rate sem Shine Charm, e a quarta coluna, logicamente, é o seu Shine Rate com o Shine Charm. Qual é o melhor dos mundos? É você ter Shine Charm e já ter batalhado 500 vezes com o mesmo Pokémon, beleza? Simplificando as coisas, é isso. Ficou. Inacreditável. E aí, fantasmas, por fim temos o método de pesca, esse eu vou falar mais rapidamente, porque a quantidade ou as espécies que você encontra pescando são muito limitadas, e eu acredito que é a minoria da galera que vai querer usar esse método. Basicamente, o Fishing Chain, você vai ter que batalhar consecutivamente o máximo de vezes possíveis, e não importa qual Pokémon vai aparecer, pode ser o Arrokuda, pode ser um Wish Wash, não importa, não quebra Chain, o importante é você continuar batalhando, batalhando e batalhando, até que apareça o seu Shine, antes disso, com certeza vai aparecer o Brilhante, que eu já disse, é diferente do Shine, o Brilhante é o que tem 2 ou 3 IVs perfeitos, e ainda a possibilidade de vir com o Egg Move. Então é isso, vamos ver se eu consigo recapitular rapidinho, de uma forma resumida, tudo que eu expliquei aqui. O que você precisa para fazer Shine Hunt em Pokémon Sword and Shield? No método Massuda, você vai precisar de Oval Charming, para aumentar a quantidade de ovos que dropam lá no Day Care, de Shine Charming, para aumentar a taxa ou probabilidade de encontrar um Pokémon Shine, e por fim, de um Pokémon de outra região, um dito japonês, preferencialmente, porque é assim que funciona o método Massuda. Agora, para você fazer Shine Hunt de Pokémon selvagem, primeiro, batalha 500 vezes com esse mesmo Pokémon, não precisa ser consecutivamente, é só continuar fugindo quando você entrar numa batalha de uma espécie diferente, e segundo, tenha Shine Charming para aumentar novamente as odds de Pokémon Shine. E por fim, temos o método de pesca, que você basicamente só tem que ficar batalhando consecutivamente com todo Pokémon que você pescar, beleza? O Shine Charming aqui também vai te ajudar a aumentar a probabilidade de encontrar o Shine. Então é isso, Fantasmas! Eu estou fazendo lives de Shine Hunting lá no Facebook, convido todo mundo a comparecer, até para aprender alguma coisa a mais que eu posso explicar lá, e eu tenho esquecido de falar nesse vídeo aqui. Eu, sem dúvidas nenhuma, vou adotar o método Massuda, porque eu acho que é o que funciona melhor, eu acho que é o que está mais bem explicado até o momento, até por ser um método mais antigo, e não sofreu nenhuma alteração muito brusca em Sword and Shield. Não esquece de comentar aí embaixo qual Pokémon Shine você já conseguiu. Eu tenho três, hein? Rookity Shine, Drillbur Shine e Gigantanax, Sandaconda Shine. Esse foi muita sorte mesmo. Aproveita para deixar um like se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com os amigos. Acho que todo mundo vai querer descobrir a melhor forma de encontrar o seu Shine na oitava geração. É isso, Fantasmas! Muito obrigado por tudo, pela força e sempre, e até a próxima!